É só, hoje eu vou me embriagar, por mim o mundo pode acabar Perdi o meu amor, hoje ela vai casar Não sei o que fazer, tá difícil de entender Confesso, não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou um convite Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Um abraço a galera de Laranjeiras, Pedra Branca Cláudio Baixa, apaixonando os corações Apaixonando os corações Garçom, hoje eu vou me embriagar, por mim o mundo pode acabar Perdi o meu amor, hoje ela vai casar Não sei o que fazer, tá difícil de entender Confesso, não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Vai se casar e mandou um convite Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja, prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Esse convite eu vou guardar Japa Estúdio, gravando tudo ao vivo Cláudio Baixa, apaixonando os corações Ei brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem, não consegue ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ei brother, cê vai enrolar ela até quando Ei sorte, que ela não viu que só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem, não consegue ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Agora cê vai ter que me esquecer Frito Achou que iria ficar no escondidinho Vim botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E dessa vez eu não vou mais brincar Não vem fingir sua cara no choro Não pensou em mim quando estava com o outro Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Cláudio Paixão Apaixonando os corações Apaixonando os corações Brincou Achou que iria ficar no escondidinho Vim botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E dessa vez eu não vou mais brincar Não vem fingir sua cara no choro Não pensou em mim quando estava com o outro Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Ligue em contato 9826-4209-8136-7995 Cláudio Paixão Apaixonando os corações Na cidade de falar Vim viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou Vim viu chorando mentira É fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Eu tentei Tá escrito nesse Ouro inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas o amor não sai com a água Japa Estúdio Gravando tudo ao vivo Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e o outro ruim E adivinha qual sobrou E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Cláudio Paixão Apaixonando os corações Apaixonando os corações Cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom e o outro ruim E adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Que sofre Que chora Que liga Sou eu quem bebe Sou eu quem bebe Que sofre Que chora Que liga Que chora Que liga Que chora Que liga Que liga Que liga Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até ter com outra pessoa pra te esquecer Mas duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até teito com outra pessoa pra te esquecer Mas duro é no dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Cláudio Paixão Apaixonando os corações Cheia de incerteza, você duvidou Que não existia mais vestígios de amor Saio perdida na vida, ficando por ficar E não contava que a saudade iria te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você, me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou E o amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou E o amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Ligue em contato 9826-4209-8136-7995 Cláudio Paixão Agora tá aqui Mas fiquei sem você, me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou E o amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou E o amor que eu tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupada Essa dor aí logo passa DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera toda geral dançar Solta a batida do rite Esse é o rite do verão Que eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Que eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Mas as meninas vão descendo Dando bundada no chão Dá bundada Mexe, mexe o rapidão DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera toda geral dançar Solta a batida do rite Esse é o rite do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Mas as meninas vão descendo Dando bundada no chão Dá bundada Dando bundada Mexe, mexe o rapidão Dando bundada Dando bundada Dando bundada Dando bundada Descendo o rapidão Cláudio Baixão Cláudio Baixão Apaixonando os corações Cláudio Baixão Saúde Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia Oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchô Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no teu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchô Te amo e você nem tchô Vem pra gente no começo Da minha língua dando voltas no teu beijo Mas volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Tchá E quando respondia Oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só Hoje é só Tchá Tchá Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchô Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no teu beijo Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchô Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas no teu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Cachauça foi venda para beber Então vida, 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 fundo, Deus, amor Beba, beba, então beba, 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 beba Eu tô com cento de cinquenta e um, se você não me dá, eu vou beber mais um Eu tô com cento de cinquenta e um, se você não me dá, eu vou beber braço Eu vou beber braço, eu vou beber braço Eu vou beber a caraca, até o amanhecer Eu vou beber braço, eu vou beber braço Eu vou beber a caraca, até o amanhecer A caixão já foi feita pra beber Então beba, 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 beba Então, beba, 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 beba Eu tô com sede de cinquenta e um Se você não ir lá, eu vou beber prazo Eu tô com sede de cinquenta e um Se você não ir lá, eu vou beber prazo Eu vou beber prazo Eu vou beber prazo Eu vou beber pra caraca Até o amanhecer Eu vou beber prazo Eu vou beber prazo Eu vou beber pra caraca Até o amanhecer A chasa foi feita pra beber Então, beba, beba, beba Então, beba, beba, beba Beba, 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 beba Epa O número pro qual você ligou Pra desligar O número pro qual você ligou Pra desligar É pra te informar que hoje eu não atendo Não atendo É pra te informar que hoje eu não atendo Não atendo E se eu puder me atreitar E se eu puder me atreitar Mas se eu puder me atreitar E se eu puder me atreitar E se eu puder me atreitar Cláudio Paixão Cláudio Paixão O número pro qual você ligou Pra desligar O número pro qual você ligou Pra desligar É pra te informar que hoje eu não atendo Não atendo É pra te informar que hoje eu não atendo Não atendo Não atendo É pra te informar que hoje eu não atendo E se eu puder me atreitar E se eu puder me atreitar E se eu puder me atreitar Legenda Adriana Zanotto